Atenção 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 Se for pe la cã, se for pe la cã, mãe de rãs Se o sa-mi iau familia, se sa-mi scap de lumea Se sa-mi scap de la lumea Cã m-am safã de a tãdea Prea multã rãutate Si perc-ar si-tã vie Cu lumea n-o scot, dupã e greta Tate 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 O que é isso?